O time está arrumando o sagrado, parece que é outra. Que isso, hein? Mano, eu li agora, eu li para a joga, hein? Ali, mano, eu li a trejoada, hein? Shhh! Ó! Ó, mano! Tchiu! Ele já consegue deixar na vantagem, aí trocador na sequência, cai também o Luquinhas, e aí é só o Taco para vencer esse clutch. Vamos ver se ele consegue chegar a tempo, já vi o primeiro jogador avançando para cima dele, consegue, ele vai, leva os dois jogadores, belo clutch do Taco, consegue o clutch, consegue o defuse, e o primeiro ponto na conta da equipe da MIBR. Lançado lá na banana, e olha o Luquinhas, ele vai eliminar o som. E olha só, olha o time, olha o time do L, ele acaba sendo abatido pelo Fer. Agora é sozinho, o Funglin, ele está espotado lá no Bomb da A, e a equipe brasileira tem que correr aqui para ajudar o Taquinho. Vai deixando uma flashbang, vai recuando, mas o Taco está bem posicionado, 11x4, acima dele, que balinha na cara do som, para conseguir confirmar o domínio desse Bomb da A. E o Falenzão trabalhando muito bem, também leva ali o Ellis, restando apenas o Android, 11x4, e a equipe brasileira tem um 5x1, chance de colocar o quinto ponto na tela. Se você falar chance, aí eu não vou acreditar em você, Marcato. Ah, eu só estou assinando, é para ser imparcial, né? Aquela coisa assim. Nossa, calma lá. Calma lá, Guizão. Não, não, não. Qualquer coisa é o que o pessoal, qualquer coisa é o que o pessoal. Não, não, confia. Luquinhas está lá, consegue confirmar 11x5, MIBR, idade. O som vai abrindo aqui pela jungle, é abatido e o Taquinho também consegue a sua kill. Agora o Sonic devolve para cima do Falenzão e chega o Taquinho para finalizar, 9x6. A equipe da Team Envy, Zeus, bem posicionado, o Taquinho já consegue levar o primeiro, belíssima bala do Taquinho para levar 3 jogadores. Agora quem vai brilhando é o Taco nesse Bomb da B. Se o Sonic fez aquele belo trabalho, o Taquinho vai dando aula. Que difícil nesse Forest, consegue se manter vivo ainda. O Falenzão chega para finalizar e agora o Taquinho busca 4 kills para ele. Aplicada para a equipe da Envy, pode ser o round e os BRs fecham, hein? Olha só, abate do Falenzão para cima do L. Agora dois jogadores vivos, apenas o Son e o Sonic. Que belíssimo, abate para cima do Falenzão. O problema é que tem poucos jogadores aqui. Ou melhor, só ele acaba sendo eliminado pelo Luquinhas. Pega de lado 16x9, também belo o trabalho do Taquinho junto com o Fer. Na verdade é o Fer que vai levando as kills, 3 kills para ele. Agora o Allen sozinho vai ser pressionado. O Taquinho é quem fecha o primeiro ponto da equipe brasileira. Realmente tem efeito, Falenzão ainda pesca o som. Só que é ele contra 3 jogadores, ele tem a C4. Pode rotacionar rápido, é isso que ele vai fazer. É aquela posição. E agora já chamou a rotação lá para o Bomb da A. O Valenzão tem a passagem da ligação liberada. Quem sabe essa é uma opção interessante, hein? Essa pode ser uma boa opção. Vem em ligação, mas ele vai plantar na C4. Agora aqui no Bomb dá a mesma. Chega o jogador pelo Bombeiro. Vamos ver se ele consegue abrir para o Android. Situação complicada para ele, mas ainda assim tem chance. Tem uma atenção, primeiro jogador. Agora sim, Falenzão consegue buscar já o primeiro abate. É surpreendido nas costas. Erro, disparo. O segundo encaixa. Agora sim, é no clutch. Ele contra o Android. Vamos ver, Falenzão. Crava sua mira no lado esquerdo do Bomb. Vem fazendo avanço para cima do verdadeiro. Falenzão no strafe. Vale, ele consegue garantir o 3x1. Falenzão faz um belíssimo clutch. Garante o terceiro ponto para a equipe brasileira. A ligação TR. O som está por aqui. Luquinhas acaba sendo avistado, eliminado. Belo trabalho ali do som. E agora começa a ficar o round bem complicado. O Feiro pressionado aqui. Vai ser no... Nossa Senhora! Olha o varado do Sonic para cima do Feiro. O Fallen já vai fazendo avanço. Consegue o abate para cima do som. E fica no 2x2. Está aqui. Aparece muito bem de AWP. Vai sendo pressionado por aqui. Tem que esperar o Zeus para conseguir fechar o round. Mas ele dá conta do recado. E consegue o abate 6. Agora para a equipe do MIBR. Há possibilidade de round. Só que ele tem que se... Tem que acelerar. Tem que se antecipar. Porque não vai ficar muito curto o tempo para ele poder plantar esse C4. Está na abertura por aqui dentro do Bomb. Está cravado o taquinho. Ele consegue finalizar 13 a 9. Está fazendo avanço por aqui. Acho que viu a ponta da arma, hein? Viu a ponta da arma. Agora sim consegue recuperar. Eliminado o Ellie. E tem dois jogadores vivos apenas da equipe da Envy. Agora é a partida. O Sonic sozinho o Android. Ele contra quatro jogadores. A equipe brasileira clica na C4. Força a movimentação do Android. E está cravado dois jogadores ali pela ligação. Vamos ver se consegue o abate. Agora sim o Fer finaliza. E está lá. Ponto da equipe brasileira. 14 a 13. Aqui pela geladeira. Os jogadores vão fazendo a entrada. O Android aparece muito bem do fundo. Consegue o abate para cima do Fer. E olha só. Pegando o taquinho ali desprevenido. Falenzão consegue trocar. Fica no 2x2. C4 vai sendo plantado. Falenzão vai fazendo agressão. Hesita em plantar a C4. E ele consegue garantir. Agora é só sobreviver. É só recuar. É só sair fora. Porque o round é brasileiro. E é overtime. Para a equipe do MBR. Vamos que vamos. Vamos para esse overtime. Falen já sabe que tem jogador em cima. Ele pode cravar justamente marcando essa passagem. Está agora 100%. Certeza que tem jogador por ali. O avanço do Android acontece. O Falenzão brilha nesse round. E leva o último jogador. O 1x1. Tudo igual. Olha lá o maneque tentando segurar. O Falen vai ser explodido com a C4. Mas é ponto brasileiro. É. Acabou sendo explodido. E a ideia do G2 no fim das contas ainda funciona. Tirar todos os armamentos e causar um estrago econômico na equipe do MBR. Que mesmo vencendo o ponto aí no forçado. Fala que é um penetra bom de bico. Mas nada a ver. Nada rapidamente. O Jax vai tentar alhear a sua smokezinha agora. O Falenzão crava. Dia da W aqui na frente. A smoke cai em cima dele. E ele consegue uma visão aqui na beiradinha. O 0 a ponto do MBR de novo. 9x6. Preparação agora de defesa. Taco pega o primeiro no ar. Vai ser derrubado rapidamente. O maneque. Mas o Lucas saindo da Molotov. Leva dois jogadores. Se esconde. Ganha tempo. Ganha espaço. Dá dano nos chocos. Mas não finaliza o jogador. O Zé Lão vai expirar agora o Fê. Se aproximar. O Fê que é um exímio pistoleiro. Pode ajudar o Zé Lão a garantir esse round. Dois contra dois. Que nem esse pasta com o C4. Mas é uma dupla e tanto agora. Shots. Nossa. Já se foi. Kenny. Meu Deus. O que que tá acontecendo aqui, Gil? Mais um que foi completamente deletado no mapa. Ponto do MBR. 10x6. O Fê busca o Luck. Não vai entrar ninguém. Luquinhas leva mais um. Smoke protegeu o Zé Lão. Que busca o Jax. E agora. É o Kenny. É o Kenny S. Que chegou pra ser pescado. Ponto brasileiro. E já levando o primeiro. Que nem esse do chão. Tem mais um. Lucas busca o abaneque. Tá cercado agora pelo Jax. A entrada era pra B. O Fallen. O Fê. Vão se defendendo. Vai segurando. Vai garantindo. E agora. É só o Jax. Matou 26 bonecos desse jogo. Mas vai ficar por isso mesmo, meu amigo. Vai ficar por aqui. Não vai chegar no 30 nem a cavalo. Esse round é nosso. É pra fechar 16 a 11. É pra levar vantagem pro próximo mapa. E o mapa que a gente 2 já jogou ontem. A gente 2. Vai cair aqui o Jax. E é isso. Vamos. Poxa. Falou o Zé Lão ali. Conseguiram a vitória. O Fallenzão. Nossa. Agora se encaixou. Finalmente. Rola aquela pedrada. Aquela que é outra. As chances do IBR de punir um pouquinho mais. Acerta o segundo. É o rei da trem. É o rei delas. Vamos ver se a gente consegue resolver mais aqui. O Fallenzão. Já tirando um pouco mais de economia. No bombeiro. Pode aparecer qualquer instante ali. Jogou uma GMP9. Não quer sair do bombeiro do Jax. Não quer dar o combate. A uma de Zé Liggo nessa distância. Ela não se aproxima agora pelo fundo. O Jax. Aguarda o bombeiro antigo. 25 segundos. Pode conquistar um plant da C4 Zeus. Ele fez a smoke agora aqui. Para fazer a passagem. Vai clicar. O Fallen dá a cobertura do bombeiro. Mas o Zeus não plantou direto. Vai vencer o do ano contra o Jax. Volta para o plant da smoke agora. Mas aí o Jax pode encontrar com ele. E pedir o plant. O Fallen busca mais um. Olha o que está trazendo. É um 2 contra 5 que vira 2x1. Jax. Vem avançando. O Zé Liggo já escapou do campo de visão. O que que aprontou com esse Zé Liggo? O Fallenzão. O que que aprontou o Zé Liggo? Deu a volta. Deu o rolê. Ficou esperando o Jax. Agora faz barulho para o cinto vagão. Faz muito barulho procurando. Não tem defuse kit. Sem tempo, irmão. Vai embora. Foge. Sai daqui. Sai daqui. Que esse round é nosso. Fallen. O monstro sagrado é o rei da trem. Assina meu pad. Shox. Vai encontrar o taco de lado. Vai encontrar o Lucas de frente. Resolve. Resolve. Mas aí parece o Fê de novo. E aí. É um x2 para o Lucky. Ele vai tentar buscar. O Fallen está louco para uma arma melhor. Está só de P250 por aqui. Colou junto do Fê. Aqui. Vai buscar o combate. E é isso, Juzeira. 10x5. O BBR melhora um pouquinho essa metade terrorista. Enquanto o Kenense procura por algum jogador. Vai encontrar com o Fallen. Perde a cabeça. Vira um x2. Shox. Vem descendo de fininho. Vai encontrar com o Lucas. Que leva dois nesse pistol. E confirma. Ponto do BBR. 11x5. Desafio de fininho. O Fallen não vai encontrar. Será que ele vai conferir esse canto? Provavelmente não. O Fallenzão veio agora. Com o Smoke nas mãos. Para chegar na C4. Lançou. Clicou. Vai para o desarme direto. O Shox procura. O Shox passa direto. E no morreu na faca. Salvo o round do Rei da Trem. Que desastre. Pode aparecer. Pode surpreender. Zelão. Pega o abaneque. E põe o Jax em apuros. Com 20 vidas. Zelão. Perde o duelo. Mais o Taku. Pelas perninhas do Jax. Consegue levar mais um. E o MIBR. Vai garantir no 15 a 6. Se o Taku encontrar. Na C4. Ele está olhando tudo aqui. Vê se encontra uma bombinha. Outra vez. Vai encontrar o lixo no chão. E resolve a parada. Aponto. Do MIBR. 15 a 6. O 5S foi melhor. Mas o Fallen entendeu. A leitura da jogada. Pesca. Traz de volta. Amaneque. Malandrinho. Amaneque. Malandrinho. Vai se livrar do Fallen. Mas agora entrega a posição. Lucas pode surpreender aqui do buraco. O exato que acontece. É só o Lucky. É ele X2. Ele que não fez absolutamente nada na Inferno. Vai voltar para a França agora. É para tirar Lucky de costas. Vem. Chega no Taku. E o MIBR. O MIBR está na semifinal da Interaxe e Master Chicago. Tiram a poderosíssima G2 da competição. Contra tudo e contra todos. Na alegria. Na alegria do jogo. Com o Conte. É isso. Todo mundo feliz da vida. E pela terceira vez neste ano. O MIBR chega na semifinal de campeonato. Tem um Flick no meu Flop. Tem um Briggs no meu Chase. Tem um Clarks no meu Race. Tem um Vogue's All My Chase. Ela gosta do meu Rins. Ela pira no meu Trins. Ela gosta de tomar um Creams com Chacara Clapins. Tem um Flick no meu Flop. Tem um Flick no meu 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 Flick no